Declaro aberta a presente sessão solene de autorga. A homenagem foi uma proposição do deputado Rasca Rodrigues do PB, que presidiu a sessão solene no plenário da Assembleia. Entre outras autoridades e convidados, participaram da solenidade o vice-presidente e corregidor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Edson Vidal Pinto, e o diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Bandelei Crepaldi Pérez. Dinardi Antônio Vaz nasceu em 10 de janeiro de 1941, em São Paulo, e veio para o Paraná no início da década de 60, quando iniciou o curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica. Advogado militante desde 1967, o homenageado desempenhou funções em diversas áreas do Direito e ocupou cargos em vários órgãos federais. Passado o susto da surpresa proporcionada pelo deputado Rasca, porque nem em sonho eu imaginava receber tão honrosa homenagem, veio o momento de reflexão, para buscar entender o significado e as razões de tão importante título. Duas coisas ficaram muito claras. A primeira, deixo de ser paranaense de fato, como sempre me senti, para com muito orgulho renascer paranaense de Direito, igual ao restante da minha família, mantendo o devido respeito pela minha cidade de nascimento, São Paulo. A segunda é que ninguém chega a lugar nenhum sem o apoio, a colaboração, o incentivo, a confiança e a compreensão dos verdadeiros amigos. Ao folhear o livro da minha jornada, de mais de 70 anos de vida e 50 de trabalho, fui encontrando esses verdadeiros amigos na vida privada, no trabalho, na vida pública e na família.